Opa, tudo bem? Bom, agora nesse vídeo a gente vai fazer outra coisa, que a gente vai gravar screenshots, tá? Vamos botar uma pasta lá e gravar screenshots de tudo que eu tô fazendo. A cada minuto eu gravo um screenshot da tela e isso aí vai ser útil depois para eu poder auditar e etc. Então, o negócio que eu já aprendi sofrendo é que, cara, em qualquer sistema operacional gráfico você não pode ter uma pasta com um milhão de arquivos, tá? Você vai tentar abrir e o sistema vai tentar gerar miniaturas, abrir uma listagem, fica completamente inviável, legal? Então, a gente vai ter que criar uma estrutura de pastas ali em que a pessoa vai entrar, tem o ano e o mês, tem o dia, tem os screenshots lá dentro, alguma coisa assim, legal? Então, para isso eu vou ter que usar o comando date e criar as pastas e etc. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Primeiro, deixa eu te mostrar aqui, olha só. Esse aqui é o comando date, ele retorna a data, né? E ele tem um sinal de mais aqui que você pode passar uma formatação. Então, por exemplo, olha, o ano, o mês, não, isso não é o mês, isso é o minuto. Esse é o mês. O mês, aquele ali é o dia, a hora, agora sim, um minuto.jpg. Desse jeito, olha só, vai chamar assim o nosso arquivo, legal? Que aí eu tenho ele, pô, vai rodar a cada um minuto, né? Eu vou guardar o segundo também, porque agora, por exemplo, no modo de teste, eu estou rodando a cada 10 segundos, né? Então, deixa ele assim, vai ficar melhor, legal? Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Vou editar lá o meu arquivo de log. E a gente vai fazer assim, mkdir menos p. E vou só até a última barra aqui, claro. Aqui faltou um ponto. Bom, vou comentar essa linha aqui e vou salvar o arquivo de log. Legal, está salvo. Ah, tá, putz, faltou fazer um negócio legal, que importante que é home barra gottone barra, desse jeito. Olha lá, ele criou aqui um 2018, opa, deixa eu aumentar aqui, o pessoal do celular não se queixar. Ele criou aqui um 2018, 08, não é exatamente o que eu queria. Agora sim, agora ele criou uma gottone, e dentro de gottone, 2020, 08, 09, legal. Tem um comando que a gente usa para chegar a screenshot, deixa eu te mostrar. É o import, ah, já está até aqui, eu já fiz esses testes antes, está no histórico. Import menos window root e o nome do arquivo. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Import menos window root. Gottone e aquele caminho todo, dessa vez incluindo o ponto JPG no final. Desse jeito. Vamos lá, vamos lá. Gottone, find. Olha lá, já tem dois arquivos lá dentro. Três, olha lá, entrou mais um agora, está vendo? Então, aqui nesse momento, eu estava no desktop, depois eu fui para o terminal e inclusive digitei um comando errado ali, ficou guardado para a posteridade, está vendo lá que legal? Depois eu estava navegando nas pastas aqui e tal, e já entrou coisa nova lá dentro. Estava no terminal aqui, não estava com a imagem aberta, agora estou com a imagem, com a imagem dentro aberta, que legal. Se eu esperar mais dez segundos, isso aqui vai entrar aqui dentro da imagem, olha lá, recursivamente. E é isso, estou guardando aqui, tá? Também não estou me preocupando, por enquanto, com o outro lado da aplicação, que é a estrutura de visualização disso. Cara, vou continuar fazendo isso aqui, recursivo aqui, enquanto estou explicando, porque está divertido. Olha que legal está ficando. Então, não estou preocupado agora com a visualização disso, com como é que o usuário vai navegar e tal, até porque, pô, ele pode simplesmente navegar na pasta, para a auditoria do que eu estava fazendo aqui e tal. Só a pasta com as imagens já é bastante útil. O que eu preciso me preocupar agora é com a visualização dos dados que estão armazenados no MySQL. Esse é um assunto que eu vou precisar cuidar aí, beleza? E aí é disso que a gente vai falar no próximo vídeo. A gente precisa começar a parciar esses dados, agregar os dados e dar algum tipo de retorno útil para o usuário com aquele monte de dado ali. A gente vai manter o dado bruto, por enquanto. No próximo vídeo eu vou falar disso, né, de tamanho disso, como é que a gente estima esse tamanho. Mas será que eu consigo manter o dado bruto? Não vai ser um problema de espaço ou de performance ou coisa assim? Eu acredito que não, mas eu vou falar disso no próximo vídeo e você vai entender, beleza? Não deixe de acompanhar o canal aí. A gente está sempre gravando séries, assim, com o desenvolvimento de uma aplicação, alguma coisa interessante, tá? E a gente faz também isso aqui, olha só, o túnel de janelas. Olha lá que legal. Pô, vale a pena, não vale? Vale um like, vale se inscrever, vale ativar notificações, né, para você poder ver aqui o túnel de janelas uma dentro da outra. É realmente incrível, não é? Valeu!